Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Precisa de uma vez e prova de fogo Quem é o melhor pra sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide Ou eu ou você Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Ou ele ou eu Eu já não quero dividir você 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 Eu já não quero dividir você